Música Olá, boa noite. O Jornal Cidade recebe hoje o vice-prefeito de Varginha, Verde Lúcio Melo. O advogado de profissão e contador também, Verde Lúcio Melo, possui larga experiência na vida pública. Já atuou como vereador em vários mandatos, foi presidente da Câmara dos Vereadores, secretário de governo, de planejamento da prefeitura e pela segunda vez consecutiva ocupa a função de vice-prefeito de Varginha. Enquanto muitos vice-prefeitos pelo Brasil afora ficam no anonimato, Verde Melo segue na contramão, mostra-se proativo e sempre está ao lado do prefeito municipal nas grandes decisões para o futuro da cidade de Varginha. Verde, obrigado por receber o nosso convite, por você participar aqui nesta noite. E na sua visão, qual é a importância do papel do vice-prefeito na gestão municipal? Boa noite a vocês que nos acompanham aí através da TV Princesa. É para mim um prazer muito grande estar aqui mais uma vez falando com vocês. Especificamente do nosso trabalho, da nossa cidade, da nossa população que é muito importante. Como vice-prefeito, naturalmente a gente atende aí, em princípio, o artigo 79 da Constituição Federal, onde ele especifica que a função do vice-prefeito é aquela de substituir o prefeito em eventuais afastamentos. Nós aqui em Varginha, já partindo para o segundo mandato, quebramos esse paradigma. Ou seja, nós mudamos essa filosofia e isso seria uma peça extremamente figurativa. Então nós temos participado junto com o prefeito, ao lado do prefeito, assumimos aí a secretaria de governo por um determinado tempo. Depois fui chamado pelo prefeito para também assumir a secretaria de planejamento. E lá então nós enfrentamos essa difícil travessia que foram esses últimos quatro anos, onde todo mundo sabe perfeitamente, e aqui é muito bom que se puxe a memória dos senhores e das senhoras que nos acompanham, é que foi um momento difícil, uma parafernália na economia brasileira. Naturalmente, Varginha não está ilhada desse processo. As receitas cada vez mais reduzidas, enquanto que as demandas e as responsabilidades, elas aumentam a passos largos, isso dificulta muito ao administrador. Consequentemente, ele tendo uma equipe boa como teve nesses últimos tempos, e o vice-prefeito também atuante como fui, naturalmente respeitando os meus limites, acredito que nós fizemos essa travessia e o resultado dessa travessia, entre os acertos e os erros, certamente nesse próximo mandato nós iremos fazer ainda melhor, especificamente nos projetos estruturantes. E o senhor acredita que foi uma posição importante também ocupar essas pastas de governo e do planejamento, quer dizer, o vice-prefeito à frente disso daí, inclusive até reduzindo custos, porque o senhor não tinha um adicional, que é até proibido em relação a isso, mas já facilitava. Exatamente, a própria Constituição fala disso, que o vice pode até assumir outras atribuições, desde que, obviamente, não sejam remuneradas, somente aquela do vice-prefeito e a UNA. Agora, o importante disso, que eu acredito que eu somei uma certa bagagem, para ter esse resultado que eu acredito com muita tranquilidade e positivo, a Câmara de Vereadores também foi, para mim, um suporte muito interessante, porque por lá passei por três mandatos, e todos os mandatos em que passei por lá, também exerci os principais cargos daquela casa, a Comissão de Justiça, a Presidência da Câmara e tudo mais. Embora sejam poderes independentes, mas sempre existiu uma harmonia e deve existir, está na própria legislação. Nós, então, pegando essa bagagem do legislativo, acumulamos com aquilo que também aprendemos no Executivo nesses últimos quatro anos. Isso, para mim, foi uma experiência muito forte, uma experiência muito boa. Eu tenho, assim, a absoluta convicção que nós, agora, nesse próximo mandato, especialmente o vice-prefeito, vai ter uma função muito interessante, muito forte, fazendo as visitas necessárias, buscando os recursos, tentando buscar os recursos para que nós possamos aí concluir as obras, como disse anteriormente, as estruturantes. E que avaliação que o senhor faz, assim, de maneira geral, que são fechamentos de ciclos, né? Fechou-se, então, uma administração, uma gestão, agora em 2016, 2017, já novos planos. Mas quais foram os principais ganhos que o senhor acredita, durante esses quatro anos passados, que Varginha obteve? Olha, a gente tem que fazer uma reflexão aqui, e eu comungo muito com essa ideia, com essa fala do prefeito. O desafio maior que nós tivemos, neste último mandato, foi exatamente da manutenção da cidade. Onde você vê uma receita, a cada dia que passa, ela diminuindo, e uma despesa aumentando, até por força da própria Constituição, da demanda da população, do crescimento da população. Isso já foi um desafio muito grande e ficou uma marca. Uma marca de que, quando assumimos aquela época, nós assumimos um caos total. Tanto administrativo, operacional, financeiro, questões dos próprios servidores, faltando aí um entrosamento maior, um clima negativo de toda a ordem. Acho que isso já foi um avanço e vai ficar marcado na história do município. Isso foi consertado. As dívidas de pequeno monte também foram pagas, especificamente aquelas a curto prazo, com fornecedores. Os nossos servidores recebem rigorosamente em dia, décimo terceiro, férias. Os seus direitos são realmente respeitados pela administração. Então, eu acho que o desafio maior que nós tivemos nesses últimos quatro anos foi realmente colocar a máquina em funcionamento e colocar bem, de tal forma que a cidade recebeu os benefícios que foram provocados pela administração e, consequentemente, algumas obras foram avançadas. Temos muitas ainda a serem concluídas, que serão agora um projeto para este segundo mandato. Já prevíamos isso lá no início. Então, eu acredito que a marca principal que fica dessa administração é da austeridade, da reorganização e reestruturação da prefeitura, a credibilidade que não se tinha crédito para comprar um parafuso, se quisesse. Enfim, acho que isso foi extremamente importante. E avançamos também aí na saúde, avançamos na educação, construímos escolas, reformamos escolas. Enfim, penso eu, assim, com toda tranquilidade, mas com muita humildade, que tivemos um mandato que foi de resgatar a autoestima do nosso povo. Ok? Vamos dar uma pausa para o intervalo comercial. Já, já voltamos. Aguardo você. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. O verão chegou. E espera por você no Nordeste. Viaje! Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Confira no verso do certificado de avistamento a data e o local para comparecer à seleção. É a oportunidade de aprender novas atividades e se preparar para o futuro. Ministério da Defesa. Governo Federal. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Hoje recebendo o vice-prefeito municipal de Varginha, Verde Lúcio Melo. Ele está fazendo uma reflexão sobre o mandato passado e os principais metas a partir de agora, neste novo mandato que se inicia neste ano de 2017. O senhor está diretamente envolvido com as ações de organização do plano diretor para a cidade de Varginha. Já existiram alguns encontros e, se não me falha a memória, em 2010 é que houve um planejamento, mas que as ações não foram muito acertadas, vamos dizer assim. Em que fase está esse projeto no momento? Em primeiro lugar, é importante a gente trazer aqui ao nosso telespectador a importância do plano diretor. Ele é o principal instrumento de desenvolvimento sustentável e organizado de um município. Em 2006, foi feita uma revisão por uma outra administração. Mas, naquela época, eu estava na Câmara de Vereadores, participei desta revisão, mas, infelizmente, foi uma revisão feita a toque de caixa, com pouquíssimo tempo para se executar os trabalhos. E uma falha muito grande que se aconteceu naquele plano foi que não fizeram as reformas, as emendas e as atualizações nos demais códigos que completam o plano diretor. Código de obras, de postura, enfim, tributário... Inviabilizou, né? Inviabilizou. Então, nós temos hoje um plano diretor praticamente de 20 anos atrás. Ele não acompanhou o desenvolvimento do nosso município e, muito menos, a evolução da sociedade. Então, agora, nós estamos imbuídos de fazer um plano diretor de tal forma que ele seja discutido amplamente com a sociedade, que todos os órgãos, todos os representantes da comunidade em geral serão convidados a participar da elaboração desta revisão do plano diretor. Nós queremos fazer um plano diretor que possa atender a expectativa da população para os próximos 20, 30 anos. Por isso, ele vai ser discutido até meados do ano deste ano que nós vivemos, 2017. E isso nós vamos debater muito. Hoje, nós temos vários problemas em relação a esse crescimento sustentável. Nós precisamos ter um plano que respeite a zona aeroportuária, né? Para que a gente tenha um aeroporto saudável e seguro para que ali nós possamos implantar o transporte aéreo de cargas, que é um sonho que a gente está sempre lutando para isso. Nós precisamos tratar os loteamentos também, que hoje a cidade está crescendo de uma forma desordenada. E nós não temos aqui, diga-se de passagem, nós não temos aqui uma lei que possa dizer, olha, nós não podemos ter esse loteamento próximo a essa empresa ou próximo ao aeroporto. Enfim, hoje... Ou até uma área de preservação ambiental. Uma área de preservação ambiental. Hoje, os loteamentos também, as casas. Nós temos aí pequenas casas, duas casas construídas em um lote de 200 metros quadrados. Nós precisamos discutir com a sociedade se isso é bom, se isso que a sociedade quer, se isso é qualidade de vida. Enfim, para onde a cidade deve crescer, para qual a região que a cidade deve crescer, que tipo de crescimento, que tipo de cidade que nós queremos, qual que é a vocação do nosso município. Hoje nós temos um leve conhecimento que a prestação de serviço tem sido o principal instrumento arrecadatório do município. E a gente precisa trabalhar melhor isso e ver o que as cidades do entorno podem nos ajudar em relação a esse desenvolvimento. Até porque essas cidades também utilizam os nossos serviços, a saúde, a educação, a empregabilidade. Mas, enfim, é um plano diretor que nós queremos discutir, não a quatro mãos, mas a várias mãos, de tal forma que, ao final, a gente tem a lei do plano diretor e tem um código de obras conectado com essa lei, tenhamos um código de postura conectado com essa lei, tenhamos o uso e parcelamento do solo conectado com essa lei. E outro detalhe interessante que tem acontecido muito, os chacramentos rurais têm crescido de ordem desordenada. Não somos contra, absolutamente, nós queremos que isso continue, mas continue organizado, continue com padrão de terreno no mínimo, não que sejam assim pequenas comunidades que vão se aglomerando, sem o mínimo necessário de saúde pública, sem saneamento básico, enfim. E muitas pessoas, como o nosso município é um município muito pequeno, todo mundo sabe disso, as pessoas acabam morando nessas comunidades e trabalhando na cidade. Nós queremos que isso seja melhorado e que seja passado pelo crivo da administração do município, para que a gente tenha chacramentos realmente que promova a qualidade de vida, respeite o meio ambiente, que isso é extremamente importante, mas especialmente a segurança das pessoas. E nesses encontros, nesses primeiros encontros, o senhor notou que surgiram já algumas sugestões interessantes para essa visão do futuro da cidade? Já está acontecendo, nós fizemos uma reunião no Teatro Capitólio agora no mês de dezembro, essa reunião foi exatamente para que, queria abrir um parênteses aqui e dizer, a empresa que foi contratada através de um processo listatório, ela não vem trazendo um pacote fechado de plano diretor, ela vem assessorar o município, assessorar as pessoas naquilo que for necessário. Então, essa empresa, dentro do nosso contrato, já estabeleceu que ali na antiga prefeitura, a gente instalou ali uma central para receber essas sugestões, essas críticas, enfim, tudo isso que for necessário, tem ali uma pessoa devidamente qualificada, com telefone e tudo, para receber essas sugestões. Nós vamos agora, a partir deste ano, a partir deste mês, já vamos ter audiências públicas em todas as regiões da cidade, sem esquecer jamais qualquer uma delas. Sabemos que teremos muitos debates fortes, muitos embates fortes, porque, quando se toma uma decisão, obviamente, ela acontece ferindo interesses, ferindo direitos e até mesmo algumas vantagens. Isso é uma decisão que tem que ser tomada, independentemente do a quem doer, ela tem que ser tomada a favor de uma cidade melhor, a favor do futuro de uma geração. E dentro dessas ações, a parte da saúde também é muito importante, em relação ao próprio projeto que já vem sendo feito das unidades básicas de saúde, que a prefeitura já está planejando novos pontos. É, agora, isso é importante a gente lembrar que a construção de um prédio, de uma unidade básica de saúde, é o menor problema que se tem. O problema maior é colocar essa unidade em funcionamento, contratação de médicos, demais funcionários e tudo mais. Mas nós temos em torno de seis ou sete unidades básicas de saúde, que este ano, agora, devem ser retomadas algumas obras, outras já concluindo, e, consequentemente, será feita uma engenharia de aproveitamento desses espaços, para que nós possamos melhorar ainda mais a saúde, que a saúde é importante a gente lembrar aqui, que ela consome a maior parte do orçamento. Onde a Constituição determina 15% desse investimento, nós estamos aí investindo acima de 30%. Então, isso faz parte também de um contexto que vai ser ali elaborado pelo próprio Plano Diretor, construindo o instrumento público no lugar certo. Ok. Vamos, então, para mais uma pausa. Já, já voltamos aqui neste bate-papo com o vice-prefeito municipal de Varginha, verde mesmo. Aguardo você. Minuto da Previdência É bom saber que a Previdência nos ampara com salário maternidade, pensão, aposentadoria, mas é triste saber que isso pode acabar se não fizermos a reforma da Previdência. O número de aposentados cresce mais rapidamente do que o número dos que contribuem. E o rombo da Previdência aumenta a cada ano que passa. Se ela não mudar, vai quebrar. Isso não pode acontecer. A Previdência é um direito dos brasileiros. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. 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 Música E voltamos para o último bloco neste encontro com o vice-prefeito municipal de Varginha, Verde Melo que está fazendo uma análise sobre o mandato que passou e esse que se inicia agora com vários projetos e um dos projetos vice-prefeito é em relação a essa questão da área comercial da cidade houve um ganho lógico necessário aqui para Varginha com a instalação do shopping projeta ainda mais a cidade aqui para a região tem vindo muita gente da região participar aqui mas o comércio em si já sofreu um pouco com baixa venda a própria estrutura da área central da cidade até com essa falta de planejamento mesmo que o senhor estava falando antes a prefeitura hoje ela tem condição de tocar esse projeto da revitalização da área comercial aqui em Varginha até para ter um outro atrativo, um shopping aberto nesse setor? Olha, eu começo aqui pelo shopping já está consolidado a nossa intervenção em relação ao local que era para ser construído próximo ao aeroporto isso foi abortado naquela época e em comum acordo escolheu-se aquele local e hoje nós sentimos orgulhosos de que o centro, ou melhor dizendo, o shopping ele realmente já está consolidado deve acontecer agora esse ano um segundo andar do estacionamento que já entraram com o projeto isso consequentemente vai melhorar ainda mais o fluxo de pessoas naquele local então não se discute esta consolidação por outro lado nós abortamos um pequeno projeto de revitalização do centro é importante por quê? Para que a gente motive as pessoas também para estarem no centro fazendo ali suas compras, entretenimento, enfim para que haja uma disputa de comércio, digamos assim de tal forma que o centro não fique isolado, ele fique abandonado esse projeto, o recurso não foi possível para ter feito essa construção no primeiro mandato e agora já está aí, nós estamos com uma emenda parlamentar que deve sair ainda nesse primeiro semestre nós vamos fazer uma revitalização no centro ainda maior aliás, é um compromisso que nós temos com os comerciantes com a associação comercial, com o sindicato, enfim isso com toda certeza vai acontecer nesse mandato estaremos indo a Brasília para a gente confirmar aí essa questão da emenda mas desta mesma linha de raciocínio que eu entendo que quando se trata de falar de comércio, de geração de renda o aeroporto é peça fundamental nesse contexto isto porque nós estamos aí trabalhando já há três anos na busca de um recurso para reforma e ampliação do aeroporto à época nós levamos toda a documentação, nosso projeto foi aprovado no governo, que saiu no governo federal mas infelizmente quando surgiu essa parafernária na economia brasileira infelizmente nós não recebemos um recurso que seria na ordem de 80 milhões e o Banco do Brasil seria o gestor desse projeto então o que nós queremos perseguir, dizer com isso que a revitalização do centro, essa consolidação do shopping mas essa ampliação do nosso aeroporto essa preservação da zona aeroportuária da implementação do transporte de cargas que nós também através da BH Reports já conseguimos aí, está agora o prefeito deve assinar esse convênio já nesse mês porque tudo indica que em março começa a Azul já direcionar uma aeronave especificamente para o transporte de cargas aqui do município Os testes já vinham acontecendo Isso, a gente já vinha tratando desse assunto já há algum tempo Então são duas questões que a gente, às vezes, há uma certa confusão A primeira delas é esse transporte de cargas que já está sendo iniciado e que vai ser iniciado em março devagarinho a gente vai conseguindo implementar esse projeto Já foi assim contatado as cidades, os empresários da região mostrando o potencial do nosso aeroporto Então isso é realmente um projeto que nós vamos perseguir Perseguimos um da criação do CIEI que é o centro de iniciação esportiva aqui próximo à Gazeta Também, na época, eu estive lá Na época, o ministro do esporte era o Aldo Rebelo Conseguimos esse recurso E vamos toda a visitação Você visitou, né, pessoalmente Fui pessoalmente com o ministro Fomos numa comissão Enfim, estava aprovado Depois, com esse problema aí Parou-se, o recurso não veio E aí nós estivemos em Brasília Estivemos aí na companhia do deputado Dimas Fabiano Que agendou com o ministro lá Nós tivemos pessoalmente E imediatamente o ministro deu sinal verde O recurso já está na conta, 3 milhões Então agora a administração começa a construir esse centro esportivo Um pouco à frente do jornal Gazeta E ele estando pronto Nós vamos perseguir um outro projeto Que está também ligado a esse Que é a construção da rotatória do Santa Maria Que é um dos sonhos nossos Especialmente do prefeito Ficando pronto esse centro Nós poderemos então desmanchar aquela quadra do Santa Maria E implementar aqui o nosso projeto De uma rotatória moderna Que possa dar ali evasão no trânsito Que tem sido caótico naquela região Até porque, como eu disse a respeito do plano diretor A cidade tem crescido muito naquela região Enquanto que a estrutura viária não atende Esse forte fluxo de veículos E além do instrumento público De escolas, de creche, de unidade básica de saúde Que isso faz parte do contexto do plano diretor Mas estamos perseguindo esses projetos com certeza Ainda falando então do centro de iniciação esportiva Qual que é a importância dele? Só para o pessoal poder entender Sobretudo essa formação dos novos atletas Ela não é simplesmente uma quadra poliesportiva Ele tem vários serviços que vão Várias atividades, digamos assim Várias atividades que serão exercidas ali Principalmente no jovem, na criança Com ginástica, com modalidades diversas De esporte, atendimento ao idoso Tem que se criar um conselho ali na região Para que esse instrumento seja realmente Explorado e usufruído pela população De natureza satisfatória Então é um negócio bacana Que vai melhorar muito Principalmente a saúde do jovem naquela região Esse é o pontapé inicial E é um projeto mais importante A rotatória naturalmente faz parte desse contexto Porque estamos atrelando um ao outro Que também não deixa de melhorar ali A qualidade de vida das pessoas Com certeza E até para conseguir a realização desses projetos Aqui na cidade Essa participação, sobretudo muito proativa Que o senhor vem mostrando ultimamente Em relação à articulação política Quer dizer, o senhor precisa ter um trânsito fácil Não só com os deputados estaduais, federais Mas também os ministros O que o senhor está planejando daqui para frente Então para esses próximos quatro anos O senhor acha que vai ter uma facilidade maior Até de acesso? Eu não tenho dúvida com referência a isso Agora eu volto a dizer Eu dependo do prefeito O prefeito que é o meu direcionador Ele que vai determinar se posso, se não posso O que devo, o que não devo fazer Eu estou à disposição dele 24 horas por dia Agora já estamos marcando uma reunião Para a próxima semana Para tratarmos em Belo Horizonte Especialmente na Copasa Sobre o nosso aterro sanitário Está marcada a reunião Enfim, eu vou estar disponível Para que a gente possa fazer todas essas viagens Enfim, fazer com que a Varginha seja Marque o seu quadrado em Brasília Desculpe, nós estamos aqui Exatamente para defender os interesses da nossa cidade Não perderemos jamais qualquer recurso Muito pelo contrário Vamos ampliar essa busca de recursos Mas deixo assim É muito claro que a nossa ideia Não é só de buscar recursos para construções Porque, como eu disse anteriormente A manutenção, por exemplo De uma policlínica Ela demanda muito recurso E hoje, como eu disse no começo da minha fala Os recursos cada vez mais estão sendo diminuídos E as prioridades, as demandas aumentando Mas isso não significa que vamos rejeitar qualquer tipo de obras Temos um projeto Que esse é o sonho do prefeito Do hospital, da criança Isso vai ser construído nesse nosso mandato Estamos agora retomando Hoje teremos uma reunião com os empresários Da região dos Carvalhos Estamos retomando a construção Daquela escola modelo Que vai acontecer na região do Carvalho Novo Tempo e Cruzeiro do Sul Ok, estamos terminando então essa edição Onde recebemos aqui o vice-prefeito municipal de Vardinha Verde Melo Já de antemão, Verde, agradecendo aqui a sua participação Então, um momento aí para as suas considerações finais Olha, a gente agradece aí a audiência da TV Princesa E acreditamos que esse ano vai ter uma audiência ainda muito mais forte E dizer que o vice-prefeito vai estar à disposição Trabalhando, fazendo com que o prefeito possa exercer tranquilamente As suas funções De tal forma que ao final desse nosso mandato Nós teremos aqui a tranquilidade De apresentar o nosso trabalho E não vamos, com toda certeza Com certeza absoluta Decepcionar a nossa população Iremos fazer de Varginha Uma cidade melhor Uma cidade mais estruturada E uma cidade mais plural Ok, obrigado Sucesso Boa sorte aí nos próximos quatro anos Obrigado a você de casa também E pela audiência O Jornal Cidade termina aqui Uma boa noite a você Até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri